Gostaria de, nesse momento, alegrar-me por estar entre tantas pessoas queridas que juntas ou juntos edificamos essa construção do Ministério Público de agora. Gostaria, senhor presidente, de saudá-lo por estar cumprindo as propostas apresentadas na campanha, de valorização dos membros do Ministério Público, dos servidores. Infelizmente, não o faço. Estou profundamente triste após uma noite insônia, como insônia devem ter sido a noite de muitos dos meus colegas. Tenho acompanhado a peleja da Associação Goiana do Ministério Público, junto à Procuradoria Geral de Justiça, pela garantia da nossa simetria, que é um direito constitucional, como é do conhecimento de todos, previsto no artigo 129, parágrafo 4º, combinado com 93 da Constituição Federal, que foi uma conquista gloriosa, depois de uma luta ingente, travada por muitos integrantes da nossa instituição, que ainda se fazem presentes aqui, nesse âmbito material, e tantos outros que já estão na Casa do Pai. Foi uma luta, doutor Estela, que custou sangue, suor e lágrimas de muitos, e que agora se esvai como areia pelo vão dos nossos dedos. Estamos hoje numa situação de pires na mão, humilhados, agachados, diante de todos os servidores das carreiras jurídicas do Estado. Qual a razão desse tratamento para com os pleitos da GMP, que representa todos nós, representa a sofrida, os sofridos aposentados, as pensionistas, quase todos doentes, cuidando de família ainda, contribuindo com as casas dos filhos, comprando remédios, dependendo de cuidadores. Os pleitos associativos são todos legítimos. Qual a razão para esse embate, para esse tiro de guerra? Vemos os servidores em greve, ingressando na terceira semana, sem nenhum aceno. Eles informaram hoje que foi feita uma proposta verbal e nenhuma proposta escrita para a categoria sofrida. Se a situação é ruim para todos nós, imaginemos para eles. Sou uma velha, doutora Joana. completarei 39 anos de Ministério Público no próximo mês de setembro. Já vi muita coisa aqui na nossa instituição. Sempre exerci minhas funções com destemor, com compromisso, com amor. Agradecendo aos céus, no meu cotidiano, pela oportunidade que ele me deu de exercer a minha vocação. Se errei e devo ter errado muito, não foi com consciência, não foi com vontade, não foi com desejo. O que sempre me moveu foi o meu amor por essa instituição, que eu sirvo devotadamente. E que, como a grande maioria, como todos aqui, entreguei minha juventude, minha saúde, meu ideal, meu ânimo, minha energia, e entrego todos os dias. Perdi amizades que julgavam eternas. Afetos a quem me dediquei, mas dei conta de vencer a decepção, a dor, o engano, a traição. Estou aqui para dizer, senhor presidente, que o senhor pode contar com todos nós, comigo, especialmente, na afirmação institucional. Como o senhor sempre contou, como seus antecessores sempre contaram, nunca me opus a nada, nunca fui óbice à implementação de medidas favoráveis à nossa instituição. Não sou leviana, não sou alarmista de plantão, não me guio por notícias de jornais, mas a notícia de jornal de hoje impactou não só a mim, mas a todo o Ministério Público goiano. especialmente pela notícia que o deputado iria inserir essa matéria naquela que nós votamos aqui, doutor Ciro, em confiança plena por WhatsApp, para agilizar a solução do problema salarial dos nossos servidores, que era urgente e exigia aquela medida. Me senti traída e esse sentimento é doloroso e eu não quero sair falando nos corredores porque eu não sou mulher de conversa de corredor. Aprendi na casa do meu pai a ter palavra, a ser fiel aos meus princípios. Meu pai era um operário da construção civil, doutor Ciro, de mãos calejadas, com quem o doutor Aguinaldo privou, convive e sabe quem é o meu pai. Os princípios que tive dentro da minha casa me impedem de entrar aqui de sala em sala denegrinda, a honra, a imagem, a moral de quem quer que seja. falo o que penso, o que sinto sem destemor, sem temor, porque a minha vida no Ministério Público e na minha vida privada é um livro aberto. Estou muito triste com tudo e creio que é a hora, senhor presidente, da nossa instituição ter resposta para todas essas demandas negadas. A simetria não pode se esvair pelos nossos dedos como um punhado de areia. A classe trabalhadora, ativa, comprometida e séria merece uma resposta à altura. Não podemos ficar na rabeira das carreiras jurídicas jurídicas. Nosso Estado constitucional é grandioso. Nossa destinação é gigantesca. E quem fala é uma procuradora de justiça jurássica, pré-constitucional, que acompanhou essa história inteira, que viveu essa história inteira. e eu acredito, senhor presidente, que a Procuradoria Geral de Justiça fará uma reflexão sobre esse castigo que está sendo imposto a todos nós, ativos, inativos e pensionistas. Eu agradeço a oportunidade de me manifestar. muito obrigada. 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 Obrigada.